Olá, você está no canal falando de Orixás e hoje a gente vai falar toda a verdade sobre amarração amorosa. Toda a verdade, definitivamente. Não sai daí não. Presta atenção no vídeo. Toda a verdade sobre amarração amorosa. Eu quero fazer esse vídeo de forma bem descontraída para você, porque você deve estar sentindo uma dor muito grande agora. Primeiro que você perdeu a pessoa que você ama e quando a gente perde realmente a pessoa que a gente ama, a dor é muito grande, porque a gente não sabe o que fazer. A gente fica perdido, o coração da gente aperta. Muitas das vezes a gente tem muito orgulho de ir atrás da pessoa que a gente ama pessoalmente ou às vezes já foi atrás de quem a gente ama. E não tem resultado. A gente vai procurar formas de trazer a pessoa que a gente ama para junto da gente. E aí você começa a pesquisar aí pela internet e aí você vê uma série de vídeos de pessoas se dizendo sacerdotes, se dizendo magistas, se dizendo bandistas, canomblesistas, oferecendo aí um milagre que traz a pessoa que você ama com uma dominação, com isso, com aquilo, com aquilo outro, com amarração amorosa. E você procura a primeira, a pessoa lhe oferece um trabalho, você pergunta quanto custa um trabalho de amarração amorosa, a pessoa dá um valor significante. Você paga e depois aquela pessoa te bloqueia. Ou então você não ouve mais falar daquela pessoa, ela não te dá resposta. Ou então ela inventa que você tem que fazer um reforço, tem que fazer mais não sei o quê, 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 para ir arrancando, 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 arrancando cada vez mais o seu dinheirinho. Ou seja, você acaba caindo no golpe da amarração amorosa. Esse golpe da amarração amorosa acontece porque você está frágil. E acontece também porque você, de uma forma ou de outra, não faz o trajeto certo, que é procurar um sacerdote de verdade, um profissional, fazer uma consulta espiritual através de um oráculo, eu lhe aconselho o jogo de bujos ou peleifá, oráculos africanos legítimos, não aconselho cartomancia, não aconselho tarô, não aconselho nada disso, porque tarólogo não faz trabalhos espirituais, cartomante não faz trabalho espiritual, sacerdote de verdade estuda uma vida inteira, se dedica uma vida inteira. Depois conhecer o templo desse sacerdote, que ele te mostre ali através do vídeo, se você não tem como ir, o tamanho do templo dele, aonde ele atende, não só aquela imagem do rosto da pessoa e você. Se você não puder estar, pesquise sobre essa pessoa na própria rede social. Na própria rede social você pesquisa sobre essa pessoa, festas espirituais, trabalhos, prêmios, diplomas, quem é essa pessoa espiritualmente falando? Na profissão dela, tá certo? Depois de pesquisar, você vai fazer essa consulta, eu faço essa consulta, paga lá o valor da pessoa, é justo, porque cada profissional tem o seu valor. Veja quais problemas espirituais causaram essa separação. Se algum trabalho foi feito para separar vocês, se os trabalhos que você fez anteriormente, ao invés de ajudar, não estragaram mais, não afastaram mais a pessoa de você, né? Porque a gente não pode mexer naquilo que não sabe. E esses estelionatários da fé, eles mexem aí com o sagrado, de alguma forma, às vezes, e por essa razão, eles acabam afastando, dão um efeito totalmente contrário. Dando tudo certo, trate-se se você realmente tem um problema espiritual. Vá sem pressa. Se trata espiritualmente falando, né? Se trata. Desmancha o que foi feito para atrapalhar vocês e faça ali é boy Ferran. É boy Ferran. O Ferran dá para o amor, para trazer o amor para a sua vida, para trazer a pessoa que você ama para perto de você. Existe uma série de é boy Ferran, de trabalhos relativos ao amor e que são vulgarmente, vulgarmente, popularmente chamados de amarração. Mas existe uma centena de trabalhos e um desses trabalhos cabe no seu caso. Então, não é amarração. É boy Ferran. São tipos de trabalhos relativos ao amor que podem trazer essa pessoa, vão trazer essa pessoa, a despeito que ela queira ou não queira, para junto de você. Agora, é muito importante saber que após trazer essa pessoa para você, você tem cumprir o seu papel, né? E no processo tem um papel que você também tem que cumprir. Muitas vezes não é um trabalho que vai fazer esse problema, porque às vezes você tem que se cuidar, às vezes alguma coisa foi feito para atrapalhar a sua vida, tem que se desmanchar. Às vezes muita coisa aconteceu. Então, tem que se estudar o caso através do oráculo e da conversa com o sacerdote profissional. Essa é a grande verdade. A verdade é essa. Só tem um jeito de dar certo. O único jeito de dar certo é você fazendo uma boy Ferran com uma pessoa profissional, com quem sabe fazer. Senão, não vai dar certo. Não caia no golpe da amarração. Não caia no golpe da dominação amorosa. Não caia no golpe da amarração. Não caia no golpe, não caia no golpe do esterionatário da fé. Procura a pessoa certa. Se você acha que deve nos procurar, o telefone tá aqui, liga pra gente, marca sua consulta e através da consulta a gente vai saber o que a espiritualidade receita. A espiritualidade, porque é ela que resolve o que a espiritualidade receita pra trazer a sua pessoa de volta. Não meça o esforço e lembra, sem sacrifício não tem remédio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí, deixe seu joinha e nos siga pra um vídeo novo todos os dias. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.